Meu vídeo de hoje vai ser pega-pega extremo no shopping, gente. Vem, o Void tá lascado. É pega-pega? Não, pega-pega não. Ai, eu sou muito burra. Mano, eu acho que dessa vez eu quero me... Ah, é esconde-esconde, filha de Deus. Ai, gente, desculpa. É muita coisa pra eu me pensar, falar, articular. Então vai, vai, explica o vídeo. Não é você que fala. Explica o vídeo. Gente, vai ser o seguinte. O shopping inteiro tá liberado. Pode se esconder em qualquer lugar e eu vou ter que encontrar três pessoas no shopping desse tamanho. Eu acho que eu não quero mais procurar, gente. Eu acho que eu vou me esconder. Ó, gente, a última pessoa que foi encontrada não paga a prenda, mas as duas primeiras pagam. Com certeza vai ser eu e minha amiguinha. Não, não escondo muito bem. Não escondo, amiguinha. Escondo sim. Ah, com certeza. Olha, gente, olha, parece que é um jacaré. É uma cidade não, tá de marcha-texto de escola. Não fica pelo rodinho, vamos deixar. Ela tá me humilhando. É literalmente só isso. Cada um vai se esconder, eu vou procurar, só que dessa vez vai ser num shopping. Tipo, tem um shopping inteiro pra procurar. Vai ser muito difícil, gente. Mas é isso aí, a gente tá pro desafio. Vambora pro desafio. Agora cada um vai se esconder num lugar. Vocês vão ver a visão de cada um deles e... Eu já tô falando demais porque eu tô com preguiça de procurar. Vambora. Gente, começou o desafio. Eu vou ver onde eu vou me esconder. Gente, eu sei eu me esconder aqui. O que vocês acham? Será que é muito fácil? Será? Não, vou achar outro lugar. Gente, eu achei uma gata aqui. Eu ia começar a gravar agora, mas pelo amor de Deus, olha essa mulher. O que é isso aqui? Sua casa. Você é casada? Sim. Engraçado, parece minha aliança. Gente, minha mulher, linda, maravilhosa. Meu filho, minha sogninha. Nossa, meu Deus do céu, eu tava gravando um vídeo. Eu te amo, tá? Eu tô comprando coisinhas. Tá comprando coisinhas? Enquanto você trabalha. Enquanto eu trabalho? Você vai baixar seu cartão. É isso, merece. Tem que mimar mesmo, como se fosse uma princesa, como se fosse uma rainha, que você realmente é. Tem que dar, tem que ganhar. Isso, vai gastar, mulher. Vai gastar, vai, 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 vai. Gasta, gasta, gasta o mundo inteiro. Quer comprar o show? Eu vou comprar. Você merece. Maravilhosa. Perfeita. Gente, começou o desafio. Agora eu tenho que achar um lugar pra me esconder. Gente, tem tanta opção que não tem opção, porque eu não sei onde esconder. Entrei nessa loja aqui, gente. Será se eu me esconder, tipo aqui, ó, no meio dessas blusas rosas? Meu cabelo é rosa. E a blusa é rosa, então eu tô camuflada, não? Não, gente, eu acho que não vai dar certo. Eu tô na porta. Na loja, eu acho que não vai dar certo eu me esconder. Mano, mas só tem loja no shopping. E se eu esconder dentro da árvore do Papai Noel? Gente, eu ainda tô procurando algum lugar pra me estar escondendo. E eu tô vendo uma coisa muito legal que tá rolando aqui no shopping. Se liga nisso, gente. Tem um trem rodando aqui. Eu acho que eu vou me esconder nesse trem. Por causa que aí o trem vai me levando e eu entro dentro dele. E às vezes se eles forem guardar dentro do shopping, eu fico escondido nele. Então vamos tentar subir nele aqui disfarçadamente sem ninguém ver a gente. Gente, eu acho que eu vou me esconder dentro da árvore de Natal. Porque olha, tá clima natalino, eles já tão enfeitando tudo. E se eu me esconder dentro da árvore de Natal, ele nunca vai me achar. Mano, eu sou uma gênia. Olha, gente, cheguei aqui na árvore de Natal e eu acho que eu vou me esconder por aqui. Porque ele nunca vai pensar em vir aqui, né? Porque o Void é meio burro. Mas eu que sou burra de esconder aqui, né? Aqui é uma atração. Nossa, gente, vou pra outro lugar. Gente, e se eu tentar me esconder no cinema? Eu vou tentar entrar escondido numa sala de cinema. Vamos ver se eu ganho. Gente, eu tô entrando em desespero. Não faço ideia de onde tá o pessoal. Eu já procurei umas 15, 16 lojas. Até agora eu não encontrei ninguém. E... Eu vou procurar alguém. Então eu acho que eu vou encontrar. Gente, eu mudei de ideia no cinema. Não tem como esconder porque lá tem segurança. Eu já procurei em várias lojas. Eu fui... Eu fui em loja de chocolate. Eu fui em uma loja... Eu não fui ainda, gente. Em loja de brinquedo. Eu vou na loja de brinquedo. Porque eu acho que alguém vai estar escondido em loja de brinquedo. Eu tenho quase a minha certeza. Eu tive uma ideia brilhante, gente. Eu vou na loja Estripulia e vou pedir, gente, pra gerente eu vestir o uniforme, sabe, da loja. E, tipo, trabalhar na loja. Aí o Void nem vai perceber porque eu vou estar de uniforme de costas assim. E se ele procurar por lá, ele nem vai saber que sou eu. Gente, eu sou uma gênia. Eu vou trabalhar hoje duro. Olha, gente, a mulher tá dirigindo o trem ali. Ela não pode me ver eu subindo aqui atrás. Então vamos tentar subir aqui. Deixa eu tentar entrar aqui. Eu acho que ela tá me vendo, né? Ela tá me vendo. Ai, meu Deus do céu. Aqui, gente, o trem parou. Eu tô entrando aqui escondido sem ninguém ver, gente. Vamos entrar aqui e esconder aqui. Ó, gente, aqui é Estripulia. Agora vamos lá perguntar à gerente. Acho que ela vai deixar. Não, mas a gente tem. Então não a gente já tem. Gente, eu nem acredito que eu consegui. Ela deixou. Me deu isso daqui, gente. O uniforme. Olha que bonitinho. Agora eu vou colocar. Vou amarrar aqui, gente. E é vácuo, é vácuo. Mano, eu tô muito feliz. Ó. Prontinho, gente. Eu já me escondi aqui, mas eu acho que eu não tô muito bem escondido. Mas, gente, eu fiquei sabendo que, tipo assim, esse trem, depois de duas horas, ele é guardado dentro do shopping. Então eu acho que, tipo assim, se eu me esconder muito bem aqui dentro, eu vou conseguir entrar dentro do shopping, onde ninguém consegue entrar e me esconder num lugar muito extremo. Gente, e se eu entrar dentro desse carro? Eu acho que ninguém vai me achar aqui, não. A gente tem várias lojas de roupa, só que eu já cansei de procurar uma loja de roupa. Tipo assim, eu já procurei todas as lojas de roupa do shopping. Minhas ideias não estão dando certo. O carro estava trancado. Eu não sei onde eu vou esconder. E agora? Então, agora sim, eu vou pra uma loja de brinquedos. Eu vou encontrar alguém na loja de brinquedos, tenho certeza. Alguém vai ter que ter alguém escondido na loja de brinquedos. Não faz sentido esconder em outro lugar, né, gente? Pelo amor de Deus. Já vou treinar como eu vou atender as pessoas. Com licença, posso te ajudar? Aí sempre a pessoa fala, não, né? Eu só tô dando uma olhadinha. Aí eu falo, então vai embora. Ai, gente, eu tô muito feliz, olha. Olha isso. Olha isso. Gente, como eu sou funcionária, eu posso ir pro perto do caixa, né? Eu vou lá. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Olha, eu posso entrar aqui e ficar aqui, tá vendo? E essa parte aqui, as pessoas não podem entrar, né? Porque aqui fica pra embolhar presente, essas coisas. E se eu esconder aqui, gente, eu posso ficar agachada aqui atrás do balcão com uniforme. O Void nunca vai me achar. Gente, já se passaram uma hora que eles queriam evitar andando pelo shopping e tudo mais. E daqui a pouco ele já vai entrar no shopping. Igual eu falei, por enquanto a gente não se esbarrou com o Void. Então vamos torcer pra isso, não o Void, gente. O Void, o Void, o Void. É isso, gente. A gente achou o nosso Void. Caraca, o Void não me viu, velho. O Void não me viu, cara. Olha lá, gente. Olha lá, velho. Ele passou gravando e não me viu dentro do trem. Porque, tipo assim, né? Ele não ia imaginar que eu, que tenho 18 anos na cara, ia estar num trem, né? A última ideia vai ter o banheiro. Eu acho que ele não vai conseguir me achar. Porque o banheiro é de mulher, né? O Void não pode entrar lá. Gente, aqui. Eu acho que ele não vai me achar nunca. Vou me esconder aqui. Aqui, gente. Tô na loja de brinquedos. Tenho certeza que agora eu vou encontrar alguém. Pelo amor de Deus. É impossível eu não conseguir encontrar. Já que eu tô aqui, gente. Até o Void me achar que ele não vai me achar nunca. Eu vou organizando os brinquedos que estão fora de conta. Vou trabalhar mesmo. Por exemplo, gente. Essa geladeira tá aqui. Eu vou colocar ela aqui em cima, tipo, pra dar uma visão melhor pra quem chegar. E lá vai a Emily, Vick. Ai, meu Deus. Ó, gente. Vou pegar e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Já comecei, já. Então, gente. Eu vou continuar arrumando aqui as prateleiras, essas coisas. Porque eu já tô cansada, né? O Void não chega. Ele não aparece. Ele não me descobre. Então eu vou continuar. A Emily já veio muito nessa loja aqui. Eu lembro que ela tentou comprar essas coisas tudo aqui pro Davi. Aí ela desistiu. Ela fez escolher muitos presentes aqui. Então ela deve conhecer muito bem essa loja, gente. Então ela deve estar em algum lugar pra aqui. Aqui no meio das roupas. Ela não tá. Eu acho que é o único lugar que ela podia estar meio que escondida. Porque ela é baixinha, né, gente? Então ela entra em qualquer lugar dessa loja aqui. Gente, acabei de chegar. Eu tô muito animada porque eu acho que ele não vai me encontrar. Porque ele não pode entrar no banheiro de mulher. Então eu vou ganhar o desafio. O problema é esse mesmo, gente. Ela ser pequenininha. Porque eu tenho certeza que ela caberia fácil dentro de um carro daqueles. Mas ainda vou encontrar ela, gente. Eu sei que ela tem que estar por aqui. Tipo, pra cá não tem muito lugar pra esconder. Mas em algum lugar eu vou encontrar. Essas prateleiras aqui, gente. Talvez a gente não conseguisse entrar. Trás da prateleira. Porque eu já... Ah, eu não acredito nisso, velho. Sério que ela fez isso? Faz não, senhor. Preciso de alguma coisa? É, eu preciso. Oi, Valdi. Tudo bem? Tô no tempo. O que você tá fazendo aqui? Tô sendo sério? Tipo, eu tô gravando... Tô gravando um vídeo de esconde-esconde, sabe? Água? Água? É, loja de brinquedo. Barbie, é... É, geladeira. Então, meu filho, ele tem... Ele fez... Acabou de fazer um mês. Eu queria um brinquedo pra... É, eu saí. A gente tem uma área específica só pra coisas que eu... Sério? Me leva lá, por favor? Leva o mundo. Pra lá? É, pra lá. Ah, então eu acho que eu deveria ir pra lá, né? Eu tenho que... Oxe, o que que aconteceu aqui, meu irmão? Onde é que ela foi? Gente, eu já tô aqui tem muito tempo. Não aguento mais. Eu não bebi nunca. Eu acho que eu ganhei já. Será que eu vou sair? Gente. Tá bom. Nossa, cara. Você ia fugir. Ah, não. Na cara dura. Olha o seu tamanho, mulher. Você podia muito bem ter entrado nessa geladeira aqui, Zê. Ah, não, Rod. Eu não fui a primeira. Foi a primeira. Mentira. Eu me pebi. Peguei a gerente. Ô, peraí. Não vai embora, não. Você tem que pagar a prenda ainda, viu? Volta aqui, Emily. Emily, você não vai fugir de mim, não? Volta aqui. Achei a Emily Vicky, gente. Agora a prenda dela vai ficar pro final. Junto com a prenda da próxima pessoa que eu vou encontrar. Graças a Deus, eu já achei alguém. Então, eu não vou pagar a prenda nenhuma hoje. Hoje, o Kaon está livre. Ninguém ia ser genial o suficiente pra se esconder no mesmo lugar que a Emily. Até porque a Emily não ia deixar, gente. Então, vamos lá pra fora, porque agora a gente tem que continuar procurando o resto dos participantes. Gente, eu pensei numa coisa genial. Tá vendo aquilo ali, ó? Tá dizendo que os sanitários estão pra cá. Então, aqui tem banheiro. Eu tenho certeza que num dos banheiros, principalmente no feminino, vai ter alguém. Alguma menina tá por lá. Mas eu não posso entrar no banheiro feminino. Vou ter que chamar meu mozinho, gente. Calma aí que eu vou chamar meu mozinho. Sei meu mozinho, gente. Tô chegando aqui com ela e ela não faz nem ideia do porquê que eu chamei ela. Você sabe? Não. Não? Então, é porque a gente tá jogando um dos pontos com, certo? Certo. E eu não posso entrar no banheiro feminino, certo? Certo. Então, seria o lugar perfeito pra alguém se esconder, certo? Não, verdade. Você confia... Eu posso confiar em você? Não. Se tiver... Pode. Aí você me lasca também, né? Se tiver alguém, você vai me entregar então? Vai entregar pra mim? Aham. Então, mozinho, entra lá no banheiro e você tem gente lá, por favor. Tá. Vai lá, mozinho, eu confio em você. Vai lá, mozinho. Eu confio em você. Vai lá, mozinho. Eu te amo. Vai lá, mozinho. Amo você. Agora é só esperar. Meu mozinho vai lá, vai pegar as meninas, vai trazer pra fora. E aí eu vou ganhar esse jogo. Que é fácil. Fácil, rápido e prático. Ah, Brenda. Ah, Brenda. Você convenceu ela a sair sem... Fingindo que eu não tava aqui? Eu quero pra ajudar o Davi. Mozinho, você... Gente, é por isso que é tão importante ter uma mulher dessas na vida de vocês, entendeu? Porque aí ela salva a vida de vocês. Por exemplo... Você foi a segunda sem encontrada. Sabe o que significa? Eu não acredito, você me traiu. Sabe o que significa? Porque eu ganhei, né? Você vai pegar a prenda. Não, mas eu fui a última, né? Não, falta o Leozinho. Gente, eu desisti de procurar o Leozinho. Vamos embora do shopping. Deixa ele aí. Vai ser a maior prenda do barulho. Pipoca. Então é isso, gente. A gente vai abandonar o Leozinho aí. Eu vou embora. Eu vou pra casa. Eu não quero nem saber. E aí, quando ele ligar pra gente, falando onde é que vocês estão, não sei o que lá, a gente volta com vocês. Vamos pra casa. Vamos deixar o Leonardo aí. Por quê? Ué, porque ele se escondeu bem demais. Aí a gente trola ele. Ele não gosta de trolar todo mundo, né? O bom? Ah, peraí. A gente ir embora. Isso. Ah, tá bom. Ah, não. Mas peraí. Não, vai eu e você ir embora. Por quê? Porque a Brenda também vai ter que pagar uma prenda. Aí ela vai a pé pra casa. Eu também vou pagar a prenda. Não, mas a sua prenda eu já sei qual vai ser. Você vai pagar em casa. E ela? Ela vai a pé pra casa. O quê? Ah, não. Por que não? Porque eu não vou andando. Uai, azar o seu. A prenda já tá decidida a prenda. A prenda pra prenda. A prenda pra prenda e a pé pra casa. Eu vou dar essa bolsa. Isso. Já dá as pertences dela aí. Eu vou lá. Pode sair andando. Vou ter um caderninho. Tchau. Sai andando. Vai, vai. Tchau. Adeus. Gente, e eu vou pagar o quê? Não sei. Em casa eu te mostro. A gente finge que pagou porque, ó, ela foi. Não. Você acha que eu vou deixar você ilesa? Vai embora, amiguinho. Não, Emily. Olha pra mim, Emily. Vai lá, olha lá. Não, Emily. Tchau, amiguinho. Não, Emily. Você não vai ficar sem pagar a prenda. Bom. Em casa a gente se resolve. Uma eternidade depois. Bora, Emily e Vicky. Vamos? Você vai pagar a sua prenda, vem. Não vou. Emily, a gente chegou em casa faz 15 minutos, Emily. É que eu tô desenhando logo. Vamos sair. O Leozinho ganhou. Só que ele tá lá no shopping. Ah, mas seria bom ficar ele passeando. O que foi? Não, você tá zoando? Ah, não, velho. Tá zoando? Ah, não, velho. Você se emociona, meu filho? Deixa eu abrir. Ah, nem ferrando, velho. O que você tá fazendo aí, Zé? Leo. Por que você tá sem roupa? Porque tava calor. Ah, você tirou a roupa? É. Ah, faz sentido. Ele se escondeu no carro no estacionamento do shopping. Não deixa de ser no shopping. Gente, deixa eu explicar. Eu tentei me esconder no trem, aí eu tentei entrar no shopping. Eu fui esbarrado pelo segurança, saí correndo e escondi aqui. Então, eu acho que eu não estou escondendo de você. Eu estou escondendo do segurança, da polícia, do FBI. Você podia ter morrido sem ar, né? Mas ele ganhou. Acho que ele perdeu. Mano, eu acho que a prenda, a sua prenda já foi o susto que você tomou só de pensar que ele ia passar mal aqui dentro. Eu estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva. Você não tem juízo! Isso não é brincadeira que você faz. Para, Avondi. Para que você está achando graça. Você fica rindo aí. Não, para. Você acha que isso é brincadeira? Não, velho. Você acha que isso é brincadeira? Nunca será. Não é legal fazer essas coisas. Já tem 18 anos, presta atenção. Erra de coronel. Não, mano. Eu nunca apoiaria você fazer isso. Leozinho, por que você foi contar que eu te dei a ideia? Leozinho, então, eu te dei a ideia. E que mata do coração? Bom, gente. A Emily ficou brava. Essa foi a prenda dela. Se assustar com o Leozinho. Porque ela pensou que o Leozinho estava passando mal. Que o Leozinho tinha ficado lá no shopping sozinho. Mas ela nem se importa comigo. Vai lá, amigo. Esse foi o vídeo, gente. Se você gosta da Emily, manda para todos os seus amigos. Porque se você não gosta da Emily, manda para todos os seus inimigos. Não tem porque eu sumir, né? Se eu sumir, a câmera cai. E agora eu vou sumir.